É só o que eu erro! É só o que eu erro! É só o que eu erro! Vem, Titone! Vem para mim! Vai lá! Vem, Titone! Vem para mim! Vem para mim! Vai lá! Vai lá, Titone! Você é o cobaiache, por que não tá diferente! Vem, Titone! Vem para mim! Agora, você consegue? Quem é que eu tô em céu? Vai, Romão! Vem para você! Vamos! 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 Vai, João! Vai! A CIDADE NO BRASIL